Barba, cabelo e bigode. Um vídeo de uma palestra enérgica do atacante brasileiro Allan Kardec viralizou na internet. Em imagens divulgadas por ele mesmo no Instagram, o atacante aparece no vestiário do Chongqing Lifan incentivando os companheiros antes de uma partida decisiva. Falando em português, o brasileiro tinha um tradutor ao lado para fazer a interpretação simultânea. Colégio, faz o papel aí do Allan Kardec então, finge que você tá aí dentro do vestiário, do Atlético, pronto pra entrar no jogo e o Totonho vai fazendo a tradução em chinês aí. Um beijei aí de jogo, de ambiente. Uma trilha motivacional aqui, quer ver? Vai lá, vamos ver. Vai Lelão! Olha aí, boa tarde galera, então ó, hoje chegou o grande dia, não tô querendo saber de gente sentindo câimbra. Viu Bernardo? É pra jogar, porra! Ah não, 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 ah não. Vamos, é, Berson, é pra sair do gol direito, Mr. Magu, não tá enxergando a bola não, cacete? Ah, ah não, ah não, ah não, ah ah ah, ah ah. Ô Hulk, ô Hulk, vai ficar querendo dar de letra? É pra bater com firmeza, pô, cadê o Hulk? Tá parecendo a Mulher Maravilha, porra! Ô Hulk, ô Hulk, você é mudinho ou é chinês? Fala a última aí, leva a gente embora. Vai, Lênia, a última. Eu acho que eu nem consigo, mas Lênia. Fala bravo, fala bravo, vai pro colo do capeta. Ô, e se não ganhar hoje, vai pro colo do capeta. Vai, a ninguém na manãe, na manãe do papeta. Que isso, é pai? É o chinês, é pai e é mudinho. Barba, cabelo e bigode. Ba, 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 ba Obrigado.